Não vai não, confia, confia, vem. Tá aqui, ó, tá bem aqui, ó. Fica dando o botão direito, que ele não aparece. Por que isso não tá vendo? Por que isso não tá vendo? Por que isso não tá vendo? Acho que ele caiu, velho. Ah, tá vendo? Então, né? Tá vendo, velho? Eu tava cheio de item, mano. É o karma, é o karma. Mas o que que eu vi?